Música Bem vindos ao nosso curso de comportamento de contaminantes orgânicos em meio ambiente subterrâneo Essa é a nossa aula de número 9, é a nossa terceira aula sobre fase dissolvida Nós apresentamos ao longo do curso a distribuição de fases e nessas últimas aulas, nessas três aulas, essa terceira, nós estamos falando da fase dissolvida Relembrando que a fase dissolvida é a mais importante porque a água subterrânea é o elemento móvel no meio ambiente subterrâneo O solo é fixo, a parte de vapores tem uma certa mobilidade, mas ela não se compara com a água subterrânea Com o tempo a água subterrânea é quem leva o contaminante para grandes distâncias a partir da sua fonte Esse curso está sendo oferecido gratuitamente pela Hidroplan e pelo blog Era da Água Essa aula, bem como todas as aulas, nós temos um curso ricamente ilustrado Esse curso pode ser obtido no site da Hidroplan Completamente gratuito, você pode baixar, assistir em vídeo streaming como você preferir no próprio site da Hidroplan Então, nós apresentamos na primeira aula os conceitos dessa sequência de fase dissolvida Nós apresentamos o conceito da dissolução Na segunda, nós apresentamos a fração molar Lei de Raul aplicada à dissolução E mencionamos que o importante era a solubilidade efetiva A partir de agora que vocês já sabem que solubilidade efetiva é de fato a solubilidade que lhes interessa Quando for fazer trabalhos de investigação no campo Nós vamos apresentar um gráfico extremamente importante Que é um gráfico para fins didáticos Onde nós partimos de uma concentração inicial de benzeno E uma concentração inicial de tolueno Quando nós olhamos essas duas concentrações aqui Nós sabemos que a relação dessas concentrações aqui Se nós admitíssemos que isso aí fosse um meio ideal inicial E que a solubilidade do benzeno é a sua solubilidade efetiva máxima E a do tolueno é a sua solubilidade efetiva máxima Se nós pegássemos os números dessas duas concentrações Conhecendo a solubilidade de cada um Nós poderíamos calcular a fração molar de cada um Nessa mistura binária É uma mistura de benzeno e tolueno Como nós vimos a evolução do gráfico aqui O benzeno, nós havíamos visto na aula passada Que sua solubilidade máxima é 1860 mg por litro Ou 1860 partes por milhão A do tolueno é 520 mg por litro Ou 520 partes por milhão Lembrando sempre que nessas concentrações baixas A densidade, a variação de densidade é desprezível Portanto podemos assumir que mg por litro é idêntico à parte por milhão Quando nós olharmos esse gráfico aqui Nós vemos que o benzeno que é mais solúvel À medida que a água está passando pela fonte de contaminação Ela está extraindo mais o mais solúvel Então a tendência é que a concentração inicial do mais solúvel Decresça mais rapidamente Por quê? Como esse gráfico mostra aqui A concentração do benzeno está decrescendo E a do tolueno comparativamente está se elevando Por que isso? Porque comparativamente Apesar do benzeno também estar sendo extraído Como o benzeno é muito menos volátil Um terço pelo menos Da solubilidade efetiva do benzeno O que está acontecendo? À medida que eu estou extraindo os dois Estou extraindo muito mais massa do benzeno Que é o mais solúvel E proporcionalmente a fração molar do benzeno Está decrescendo E a do tolueno crescendo um em relação ao outro Embora a concentração, a solubilidade efetiva máxima do tolueno Seja menor que a do benzeno Eventualmente, devido ao resultado da fração molar de ambos Eles vão se encontrar E a concentração máxima que eu vou determinar Do tolueno da água Vai ser maior que a do benzeno Então eu posso ver aqui que na evolução De uma remediação por bombeamento O que está acontecendo? Eu estou solubilizando o composto O mais solúvel cai de concentração Mais rapidamente À medida que o menos solúvel cresce Poderia erroneamente imaginar Que há uma fonte adicional de benzeno no local Não! Isso aí é exclusivamente resultado da lei de Raul Caso nós estivéssemos na área Uma fonte variável Que fosse uma fonte de 10 compostos Com solubilidades claramente separadas A gente teria primeiro O decréscimo do mais solúvel Depois a subida do segundo mais solúvel E o seu decréscimo O terceiro mais solúvel E o seu decréscimo E assim por diante A gente teria várias subidas E descidas em concentrações Em função da variação da fração molar De cada um dentro da solução Na prática É importante Quando nós pensarmos Em água subterrânea Vamos trazer esse conceito Para uma situação real Imaginemos aqui Que nós tenhamos uma situação real Onde nós temos A superfície do solo E o nível da água subterrânea Nós temos uma fase residual Localizada abaixo do nível da água subterrânea Isso aqui é muito comum Nós vamos mostrar para vocês Mais adiante do curso A formação dessa fase residual Como nós transformamos Fase residual em fase livre Mas isso é outro tópico Mais adiante do curso Essa fase residual está aqui E nós instalamos um poço Um poço nesse caso aqui Esse poço tem filtro total Do começo ao fim O que acontece Quando nós temos essa situação Nós vamos fazer uma postagem Na água subterrânea E essa água subterrânea Tem que nos indicar Qual é a concentração externa Se nós estamos numa zona Próxima a uma fonte Fonte para a gente Lembrem-se Fase residual Ou fase livre Se eu fiz o poço E não apareceu Fase livre Não existe fase livre O meu próximo passo É se existe fase residual E é a água subterrânea Que vai nos indicar Através da comparação Com a solubilidade efetiva Como nós fazemos isso? Vejam aqui Na nossa animação A água subterrânea À medida que ela se dirige Ao poço Como a fase residual Que nós vimos Em outras animações Em aulas anteriores Ela é uma gota Que bloqueia os poros A água subterrânea Tende a desviar Da região Onde você tem Uma fase residual Por quê? Porque ela passa Por poros abertos Então aqui Na nossa animação Nós temos várias Linhas de fluxo E nós vemos Que as linhas de fluxo Claramente Se desviam Da fase residual Vejam bem Então Se ela se desvia Da fase residual Embora nós tenhamos Uma expectativa De obter Uma concentração Grande Por causa Da presença Dessa fase residual Ela não necessariamente Tem o contato Que nós esperássemos Para que a concentração Fosse tão elevada Mais do que isso Eventualmente No próprio campo Como aqui a animação mostra Parte do poço Pode estar colocada Abaixo da fase residual E grande Parte da água Ou alguma parte Da água Que está entrando Nesse poço Nunca viu concentração Ou seja Essa água limpa O resultado É que eu estava trazendo Concentração Já relativamente baixa Porque não contatou A fase residual Misturado Com a água limpa Eu estou tendo Uma diluição Uma redução Da concentração No interior Do meu poço As concentrações Que eu consigo Em poços Elas não são Concentrações Que eu obteria Se eu tivesse colocado Uma quantidade mínima De produto Na água Mexesse E amostrasse Por quê? Porque eu estaria próximo Da solubilidade efetiva Nesse caso Devido a vários fatores De diluição Eu não tenho isso Adicionado A isso tem um fator Ainda mais importante Que é o fator Da difusão Quando eu tenho Uma fase residual A água que está Ao redor dela É o que a gente chama De água imóvel Essa água imóvel A água que está passando Por aqui Ela está passando Pela região Onde a água é móvel Então Da fase residual Tem água imóvel Para chegar na zona De água móvel O transporte Da fase residual Para a água imóvel É feito através De difusão em líquido Que é uma difusão Extremamente lenta Então a transferência De massa É extremamente dificultada Por isso que nós Não conseguimos Ter concentrações Efetivamente Tão altas Quando eu tenho Uma situação De bombeamento As concentrações Abaixam muito Por quê? Porque não dá Tempo de equilibrar Então esse é o problema Na nossa amostragem De água subterrânea A gente tem Concentrações mais baixas Existe uma regra básica Para que a gente possa Fazer então Uma interpretação Dessa Desse resultado Que é o que nós Vamos ver aqui Como nós vimos Nem todas as linhas De fluxo Tem contato direto Com o produto Em fase residual Poucas tem Parte da zona Do filtro Pode não estar Dentro da fase residual O que contribui Imensamente Para a diluição E finalmente A gente tem uma mistura Dentro do poço E temos A difusão Que controla A transferência de massa Esses fatores Estudos Nos permitem Chegar A uma A uma conclusão Alguns estudos Foram feitos Para tentar Então Permitir que nós Tivéssemos Uma estimativa Dessa dissolução E de todos Esses fatores Que concorrem Para que a concentração Da água amostrada Seja menor Como que nós Conseguimos isso? Foram feitos vários Estudos Em algumas áreas Com concentrações Fonte Para se determinar E nós chegamos A uma regra prática Na amostragem De água subterrânea Essa regra prática É extremamente importante Para que vocês Passem a analisar O resultado De água subterrânea Que vocês tiveram A regra prática É o seguinte O resultado A concentração Espeada Dessa água Que você amostrou Dentro dessa zona Ela corresponde Aproximadamente A 1% Da solubilidade Efetiva Que você teria Dentro daquela zona 1% Da solubilidade Efetiva Ou seja Se eu pegasse Aquela mesma concentração Colocasse num copinho Mexesse Aquela mistura Determinar A solubilidade efetiva A água que chega Num poço Ela vai chegar No máximo A 1% Da solubilidade efetiva Ou seja Eu tenho uma estimativa De solubilidade efetiva Ao invés De eu comparar Com a solubilidade efetiva Eu vou comparar Com 1% Da solubilidade efetiva Para todos Os compostos Que eu estiver Analisando Vou repetir Porque essa é uma Informação extremamente Importante Quando eu estiver Tratando De concentrações Próximas Da zona De contaminação Da zona De fonte Que nós chamamos Eu vou comparar Essa concentração Com 1% Da solubilidade efetiva Se estiver acima De 1% Da solubilidade efetiva Eu posso considerar Que eu estou Dentro Da zona De fonte Ou da zona De fase residual E com a concentração E com a concentração Em água Então Eu defino A zona De fase residual Isso é extremamente Importante 1% Da solubilidade efetiva Vai me definir A zona De fase residual Nós temos aqui Um exemplo Da gasolina Voltando Nós tínhamos calculado Que a solubilidade efetiva Do benzeno Era 18,6 Então Eu posso mostrar Para vocês Que qualquer concentração Acima De 1% De 18,6 Vai ser Considerado Fase residual E 1% Da solubilidade efetiva Do benzeno Dá 186 Partes por bilhão 186 Microgramas Por litro Qualquer concentração A grosso modo Acima de 200 Ppb De benzeno Nós estamos falando De fase Residual Na redondeza Do poço Com isso Nós concluímos As informações Importantes A respeito De fase De solubilidade Legenda Adriana Zanotto